Capão e Marcinho, eu sei que vocês são os reis das montagens Mas você tem que entender que eu sou o rei das mulheres Então, pode liberar o redondo Relógio, goblada, miloque, voador P-X-X-A, destruidor Relógio, goblada, miloque, voador P-X-X-X-A, destruidor Vem zoar com a gente Nesse trem diferente Curta a beleza que temos pra dar Vem no voz que eu vou te mostrar Vou te dizer o dia a dia Nessa área de alegria Só tem parceiro, só tem sangue Muita gati e muita diversão Aqui não tem violência Todos nós temos consciência Pare de brilhar, roda, acabou O problema agora é união paz Você chegou, dançou, balançou no trem da paz Se divertiu e achou demais Agora é só eu mexer e sem parar Eu quero ver você zoar Junto com o Peixe Chá Nesse trem você pode entrar Violência não há Eu quero ver você zoar Junto com o Peixe Chá Nesse trem você pode entrar Violência não há Pode chegar A vontade Você terá toda a liberdade De construir um futuro melhor Amizade não tem nada melhor Com o caminho, o bumbá e o bombau Cláudia e Vigal Tanque, Peixe Chá e Água Santa Sete, sete, a freguesia Eu quero é mais é zoar Você, você, você Ser seu parceiro e também o seu amigo Digno e Cassio Muito prazer Nesse trem só tá faltando você Você chegou, dançou, balançou no trem da paz Se divertiu e achou demais Agora é só eu mexer e sem parar Eu quero ver você zoar Junto com o Peixe Chá Nesse trem você pode entrar Violência não há Farmácia, terror Quero ver você zoar Farmácia, terror Junto com o Peixe Chá Nesse trem você pode entrar Violência não há Farmácia, terror Famácia, terror Junto com o Peixe Chá Com o Peixe Chá Com o Peixe Chá Com o Peixe Chá Nesse trem diferente Muita gatinha e muita diversão Aqui não tem violência Todos nós temos consciência Todos nós temos consciência Nesse trem você pode entrar Nesse trem você pode entrar Violência não há Eu quero ver você zoar Junto com o Peixe Chá Nesse trem você pode entrar Violência não há Violência não há Pode chegar A vontade Você terá toda a liberdade A amizade não tem nada melhor Com o campeão, com o pau, Gabriel Rossi Isso! Bonito! MC Spacinho, adquiriu um abração pra vocês Bom próximo semana!